Música Motoristas que trafegam nas avenidas Presidente Dutra, João da Escócia e Diocesana tiveram uma surpresa nos últimos dias com a instalação de novos radares eletrônicos. Os equipamentos por enquanto ainda estão em fase de testes. Os radares foram instalados em três pontos diferentes. Alguns motoristas foram pegos de surpresa e já ficaram com medo da temida multa. Mas de acordo com a Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, por enquanto, a ação faz parte de um processo de licitação. E os equipamentos não estão sendo utilizados para aplicar nenhuma penalidade. Os equipamentos que hoje estão implantados na cidade, como foi já bem dito, são três equipamentos, eles fazem parte de etapas de um processo licitatório. Nós tivemos uma primeira fase, que é a fase onde a empresa apresentou o menor preço. Estamos na segunda fase, verificando se os equipamentos que nós solicitamos no termo de referência, a empresa realmente dispõe da tecnologia solicitada. E nós vamos ter uma terceira fase, que é a fase documental. E a partir daí é que a gente vai perceber a real necessidade de cada ponto. Já temos os levantamentos desde 2019 até este ano de acidentes de trânsito na região. E se necessitar dessas implantações, assim faremos. Outra informação importante para os motoristas é que também não está definido quantos ou mesmo os locais em que os radares serão instalados. Na prática, nesta parte dos testes, é verificado se a empresa utiliza realmente equipamentos necessários para estudo e monitoramento. Faixas de pedestres, lombadas, radares, são indispensáveis na organização do trânsito. E do outro lado, claro, tem que haver também a responsabilidade do condutor que está conduzindo o seu veículo. Para isso, é preciso ações de conscientização a cada nova instalação de novos equipamentos. Implantados os equipamentos, aí nós vamos ter um período educativo, campanhas de publicidade. Inclusive, a gente já pensa em situações em que, durante 15 dias implantado, o veículo passou com excesso de velocidade ou cometeu uma infração relacionada àquele equipamento, vai chegar uma cartinha na casa da pessoa só informando que o equipamento registrou uma infração, para que ele possa se adaptar a todos esses equipamentos que, posteriormente, podem ser implantados na cidade. Ainda de acordo com a Secretaria, os testes fazem parte de todo um processo de análise. Portanto, assim que for finalizado o procedimento, os equipamentos serão retirados para a sequência da licitação. Após a conclusão, aí sim, será analisada a necessidade dos pontos onde deverão receber os equipamentos, e desta vez, de maneira permanente.